Onde é que estão as nossas escolas finalistas? Onde que está o Colégio Acriano? Deixa eu achar o Colégio Acriano. Colégio Acriano. Deixa eu conhecer a escola professora Berta Vieira de Andrade. Berta Vieira. A escola Serafim da Silva Salgado. Beleza? O pessoal está animado? A escola professor José Ribamar Batista. A escola de Ensino Fundamental Clínio Brandão. O pessoal do Clínio Brandão é animado. E as nossas escolas do interior do estado? Deixa eu ver. Escola Raimundo Augusto de Araújo de Feijó. Parabéns ao pessoal de Feijó. Ainda de Feijó, a escola Topodidio. De Tarauacá, a escola de Jaumacunha Batista. De Jaumacunha, olha, parabéns. Ainda de Tarauacá, a escola Plácido de Castro. Todas presentes. E de Cruzeiro do Sul, a escola Maria de Nazaré de Lima. Parabéns, então. Nosso muito obrigado às escolas que vieram do interior, que viajaram bastante. Estão todas de parabéns. Eu soube até que teve ônibus que quebrou na estrada, não foi? Pessoal, esteve aqui, está com garra, parabéns por estarem presente. Só de estarem aqui já são todas vencedoras. Bem, agora nós vamos conhecer um pouco da história desse prêmio, acompanhando a do ano passado. Nós vamos ver agora um vídeo sobre o que foi o prêmio de gestão do ano passado, com a entrega da premiação para a escola campeã, que foi a escola Duque de Caxias que está presente. Vamos acompanhar o vídeo, então? Está ok aí? Pessoal da técnica aqui da costina, será que vai dar problema de novo? Pode baixar a costina aí, que nós vamos ver agora um vídeo com a apresentação da escola campeã do ano passado. Gritos de guerra, faixas, cartazes e muita animação na disputa pelo título de escola campeã em gestão escolar. As torcidas organizadas deram um show à parte. O prêmio de gestão escolar foi implantado no Acre em 1999, junto com a autonomia financeira e pedagógica das escolas, para melhorar o desempenho da rede pública de ensino e reconhecer as boas práticas de gestão. Os apresentadores da TV Aldeia, Jorge Henrique Queiroz e Tainá Pires, foram os mestres de cerimônia. 30 escolas de todo o estado concorreram este ano, mas apenas 9 foram classificadas para a fase final. Mesmo assim, todas receberam certificados de participação. O evento contou com a participação do governador Jorge Viana, prefeito Raimundo Angelim, secretário estadual de educação Arnóbio Max, secretário municipal de educação Moacir Fecuri e deputada estadual Nalu Gouveia. Antes da divulgação do nome da escola vencedora, cada uma das 9 finalistas foi apresentada com um vídeo mostrando suas conquistas. O nervosismo era visível entre os diretores, que aguardaram com ansiedade pelo resultado. O terceiro lugar ficou com a escola Alcimar Nunes Leitão, que recebeu como prêmio uma TV de 29 polegadas e um DVD. O segundo lugar foi para a escola professora Maria Angélica de Castro, que ganhou uma filmadora, uma máquina fotográfica digital e um DVD. Tensão na plateia para saber quem foi a grande vencedora. O resultado foi recebido com lágrimas e euforia pelos professores, funcionários e alunos da Escola de Ensino Fundamental e Infantil Duque de Caxias. Como prêmio pelo primeiro lugar, a escola recebeu um computador com impressora, abono salarial de 20% no mês de setembro para todos os funcionários, recursos da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado, e também uma viagem internacional para fazer cursos. Surpresa, mas muito satisfeito. A gente foi uma surpresa muito grande, uma surpresa muito agradável. Esse prêmio aqui, ó, vai lá para o Belo Jardim, que é uma comunidade muito carente, uma comunidade que precisa muito da ajuda de todo mundo. Muito obrigada a todos. Nossa, assim, tá feliz da vida. Quando foi o primeiro lugar que eles ficaram enrolando, né, e que eles disseram assim, a escola de primeiro lugar é fundamental, então a gente já desistiu, porque a gente conhece a Duque como a Escola de Ensino Infantil e Fundamental. Aí falaram Duque de Caxias, foi uma vibração só. A gente se sente, assim, muito feliz por trabalhar na Duque, foi todo um trabalho. Você viu, acompanhou um pouquinho do nosso trabalho, viu o esforço que a gente tem de estar lá, de trazer as crianças, as crianças estão aqui cansadas, mas a gente conseguiu vencer. E, assim, é um esforço muito grande, mas é uma recompensa enorme. Nós estamos, assim, muito felizes, o coração está a mil. Essa alegria que contagiou todo o prêmio, é a alegria da educação pública dando resultado. E eu não sei nem como explicar, porque às vezes as pessoas acham que a boa escola é a escola bonita, que tem um bom prédio, tem bons equipamentos, mas a boa escola mesmo é aquela que tem esse espírito, essa vontade de vencer e que trata todos os alunos com o mesmo respeito. Além do prêmio para a escola, nós queremos trabalhar agora o prêmio para os alunos e para as alunas, para valorizar cada vez mais o ensino. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando a mudar o Acre pela educação. Realmente foi uma festa muito bonita. E como não poderia ser diferente, nós vamos encerrar esta edição exibindo o clipe que foi apresentado durante a cerimônia do prêmio, acrescentando algumas imagens do próprio evento. É a homenagem da TV Aldeia às nove escolas que disputaram a final do Prêmio Estadual de Gestão Escolar. Uma boa noite para você e até amanhã. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipofisia que exige em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e clara Perfeita de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero ver no amor numa boa E isso vale a pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais em pouco e não Não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que ponte amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Parabéns Alô, oi, alô, som, oi Deu um pane aqui Parabéns mais uma vez então As escolas finalistas do ano passado Deu um problemazinho aqui, Paulo E mais uma vez, parabéns à Escola Duque de Caxias Grande campeã do ano passado As crianças que estão aqui presentes Parabéns, parabéns mesmo Tem alguém pra dar uma arrumadinha no som aqui, Paulo? Dá uma verificada aí o que aconteceu Oi, melhorou? Oi, som, oi Vamos lá Então, gente Nesse instante eu quero convidar então O nosso secretário adjunto de gestão Professor Sérgio Roberto Um dos grandes Uma das grandes pessoas responsáveis Por todo esse trabalho na gestão das escolas Eu quero convidar então o professor Sérgio Roberto Nosso secretário adjunto de gestão Para falar um pouco sobre o prêmio de gestão E apresentar E apresentar a comissão do prêmio Alô 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 Não escuta nada Nem se eu falar com a voz grossa Tá mexendo? Então Alô Oi 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 Obrigado. De Brasileia, tivemos os pastorinhos de Brasileia, Valéria Salvatierra, deu pane de novo aí, Valéria Salvatierra, lá de Brasileia, tivemos Mundo Encantado de Capixaba, tivemos Edmundo Pinto de Porto Acre, Vicente Celso Brandão de Feijó, Franklin Roosevelt de Plácido de Castro, tivemos Flávia Pimentel de Plácido de Castro, João Ribeiro de Tarauacá, Deusuíte Barroso de Tarauacá, Maria Donizete Mota, também de Tarauacá, São José de Tarauacá e Edmundo Pinto, também de Tarauacá. Opa, deu uma melhoradinha aí, deu uma melhoradinha aí. Segura esse trem aí, não deixa sair mais esse som daí não, olha aí. Segura esse trem aí, beleza, melhorou, agora dá para continuar. Então com a palavra o nosso secretário adjunto de gestão. Segura isso aí, Paulo. Alô, oi. Segura esse fio aí, Paulo, é esse fio aí que está soltando. É esse fio aí, segura esse fio. Com a palavra então o nosso secretário adjunto de gestão, o grande responsável pela gestão das escolas. Bom pessoal, bom dia para todo mundo. Queria parabenizar todas as escolas que se inscreveram para esse prêmio de gestão. Queria parabenizar as escolas classificadas. E dizer que para nós isso é um motivo de muito orgulho, porque essa autoavaliação que vocês estão fazendo, ela contribui muito para que a escola melhore seus rendimentos, seus indicadores. Queria parabenizar a escola Duque de Caxias, campeã do ano passado. Mas eu queria nesse momento só fazer alguns agradecimentos, que é o momento, enquanto eu agradeço, o Bial traz um som mais potente, para a gente continuar a festa no mesmo ritmo que estava antes. Então, eu queria primeiro chamar aqui, para ficar também no palco, a comissão que organizou e que avaliou os trabalhos desse prêmio de gestão escolar. Eu queria chamar para cá o professor Jamauro, que é da equipe de gestão da Secretaria de Estado de Educação. Professor Jamauro. Eu gostaria de chamar a professora Fátima Miranda, do Conselho Estadual de Educação. Gostaria de chamar a professora Luziele, do Simplac, presidente do Simplac, para estar aqui, membro da comissão. Gostaria de chamar a professora Almerinda Cunha, representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que teve também nessa comissão, que avaliou os trabalhos. A professora Marília, representando a Undime, que também fez parte da comissão. O professor Bandeira, que é diretor da escola, Glória Pérez, representando o CODEP. Eu queria uma salva de palmas bem forte, porque eles se dedicaram muito, leram todos os trabalhos com carinho, avaliaram e agora estão aqui hoje no ápice desse momento. Eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria muito de agradecer as equipes da Secretaria de Educação, em especial a equipe da Assessoria de Comunicação, com a Rejane, toda a sua equipe, em especial o meu querido amigo Edson Pergentino, que fica sempre ali nos bastidores, mas é ele que faz e pensa toda essa coisa bonita que dá forma ao nosso prêmio de gestão. Queria agradecer à equipe do Adriano, que está sempre aqui como nosso mestre de cerimônias, à equipe do evento, que cumpriu um papel importante para que a coisa fosse assim tão bonita. Queria agradecer a todos da Secretaria de Educação e mando um abraço especial ao Jean, que pela equipe de gestão da Secretaria de Educação coordenou esse prêmio, também na sua parte de infraestrutura, correndo atrás, e gostaria de fazer o registro do professor Luiz Reis, que no prêmio de gestão passado, quando começou a ter esse formato, ele liderou esse processo. Luiz, um grande abraço, parabéns. Então, esse é um momento de grandes agradecimentos. E eu quero também, por último, dizer que desejo muito boa sorte às dez finalistas que vão estar disputando o prêmio de gestão escolar. Bom dia, boa sorte para todo mundo. Muito bem. São os nossos jurados, hein? São eles que vão dizer qual é a escola campeã, hein? Mais uma vez, eu quero ver muita animação na plateia, muita gente... Eu quero convidar, então, aqui para o palco, representando o governo do Estado do Acre, a nossa secretária, secretária de Estado de Educação, professora Maria Correia. Quero convidar também o professor Moacir Fecuri, presidente da Undime e secretário municipal de Educação. Gostaria de convidar também a excelentíssima senhora deputada estadual, professora Analu Gouveia. a estar subindo também aqui ao palco. Vereadora Maria Antônia está presente. Também gostaríamos de convidá-la também ao palco, também uma das grandes batalhadoras pela educação na nossa cidade. Vereadora Maria Antônia, muito obrigado pela presença. E o nosso muito obrigado a vocês, diretores. Todos os diretores das escolas aqui presentes, muito obrigado por estarem presentes, tá, gente? Obrigado mesmo. Eu gostaria, nesse instante, então, de convidar aqui a fazer uso da palavra professor Moacir Fecuri, presidente da Undime. Gostaria de convidar a estar fazendo uso da palavra, saudando os nossos finalistas nesse instante. Alô? Estou testando, né? Professora Maria Correia, nossa vereadora Maria Antônia, nossa querida professora e deputada Nalu, eu queria cumprimentar a todos os diretores, diretoras, toda a equipe das escolas, a equipe organizadora, todos os participantes. É pela segunda vez que eu tenho a oportunidade de vir participar deste momento, é um momento extremamente emocionante e quem é gestor de educação sabe muito bem o que isso representa. Infelizmente, por razões que não cabe o momento justificar, as escolas municipais de Rio Branco este ano não estão participando. Eu havia feito uma promessa no ano passado e quebrei essa promessa, mas as nossas escolas estão se preparando para estar junto com vocês, participando desse trabalho no ano de 2007. Um grande abraço e que ganhe o melhor. Gostaria de convidar a fazer uso da palavra a nossa amiga de educação na Assembleia, professora Nalu Gouveia. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Rapaz, se tem um negócio difícil, é esse prêmio. Porque eu não posso nem olhar assim para os cantos, porque assim, um exemplo, eu trabalhei muitos anos no Sarafim. Aí eu coloquei o nome lá da Ejorba. Aí morei não sei quanto tempo na floresta, aí tem a Duque de Caixias. Mas eu nasci mesmo em Feijó. Só que eu trabalhei, só que eu estudei da quinta à oitava série no meu colégio acriano. Mas a Berta Vieira é uma escola que a gente ama tanto, mas a minha avó, que é professora, nasceu em Tarauacá. Aí, o que eu faço da minha vida? Aí eu pego, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar para Deus. E ainda tem Cruzeiro do Sul, que é a cidade dos Nauas, que é linda Cruzeiro do Sul. Então, é entregar para Deus. E como disse o professor Móssi Fecuri, só queria pedir uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Nós temos momentos para a frente da nossa história que nós não podemos voltar para trás. A gente sempre tem que andar para frente, sempre. Então, a gente tem que estar atento no dia a dia para que a gente possa ser sempre grato ao companheiro. Aqui, eu faço questão de dizer dois nomes de duas pessoas, que a educação é muito grata. Um é do companheiro Jorge Viana. Jorge Viana, nós da educação somos muito grato. E outro é o nome do companheiro Binho, que a educação lhe é muito grata. Então, queria aqui saudar a professora Maria Corrêa, que é a nossa secretária de Educação e que a gente ama muito. A companheiro Sérgio Roberto, que programa com sua equipe esse prêmio. ao companheiro Moacir Fecuri, que tem feito um... Gente, visitem as escolas de Rio Branco. As escolas de Rio Branco mesmo, do município de Rio Branco. O Angelinho está fazendo a revolução junto com o professor Moacir Fecuri. Quero saudar a professora Maria Antônia e saudar minhas companheiras do Sinteac e minhas companheiras do Simplac. Não esquecer de dizer que dia 26, 27, 28 e 29, nós temos um grande compromisso, que é o nosso Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Então, um beijo. A secretaria está de parabéns com toda a sua equipe e que as gestoras e os gestores... Não tem essa coisa do primeiro, do segundo, do terceiro, não. Quem está ganhando hoje é a educação do Acre, que a gente enche de orgulho de dizer que é acriano, que é acriana e é da educação. A gente enche de orgulho. Então, um beijo. Parabéns e boa sorte a todas e todos. Um beijo. Nosso muito obrigado às palavras da nossa querida deputada. E nós queremos convidar uma das grandes responsáveis por essa revolução da educação no nosso Estado. Queremos convidar a fazê-los a palavra a nossa secretária de Estado de Educação, professora Maria Correia. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento aqui Moacir Fecuri, professora Nalu, professora Maria Antônia e cumprimento de modo especial nossos alunos, nossos professores e diretores das nossas escolas. O prêmio de gestão para nós é uma coisa que já está consolidada. E a cada ano nos surpreende com a melhoria dos trabalhos que vêm sendo feitos nas escolas. Ontem eu estava em Brasília, levei a documentação do prêmio para o Concede e lá as pessoas do Concede ficaram maravilhadas, não só com a arte, mas com a premiação que nós estamos dando de 15 mil reais para o primeiro lugar, aliás, de 10 mil reais para o primeiro lugar, de 7 mil e 500 para o segundo, de 5 mil para o terceiro. E disseram que vão colocar isso para a Fundação Roberto Marinho, que a Fundação está dando muito menos. Enfim, o prêmio de gestão das nossas escolas no Acre é alguma coisa que veio para ficar. E eu queria dizer a vocês que mais do que uma festa que estamos fazendo hoje, nós estamos mostrando o que se faz pela educação nas nossas escolas. E quem faz isso são vocês. Acho que o prêmio é para todos vocês que a cada ano estão melhorando. Esse ano vocês viram os resultados do Prova Brasil, do Saeb, que colocou o Acre como o melhor desempenho das quartas séries em todo o país. Isso não é pouca coisa, minha gente, em oito anos de gestão. Isso é muita coisa para um Estado que estava no último lugar em 1999 nessa mesma avaliação. Portanto, para nós, é motivo de muito orgulho essa festa de hoje, porque é a festa da gestão e é a festa do sucesso da escola pública no nosso Estado. Fico feliz por estarem aqui e espero que ano que vem, Moacir, as escolas do município também participem da mesma forma que fizeram e estão fazendo a cada ano as escolas públicas. Esse ano com um diferencial. Nós temos aqui escolas dos municípios do interior do Estado. Queremos que o Estado inteiro participe disso, porque é nessa caminhada que nós vamos conseguir, de fato, fazer esse Estado um Estado com desenvolvimento e um Estado cuja estrela brilhe não só na bandeira do Acre, mas brilhe no país inteiro. Muito obrigada. Nós faremos agora, então, a entrega dos certificados de participação às 25 escolas que não estão entre as 10 finalistas. Nós tivemos 35 escolas inscritas e nós vamos entregar certificados de participação às 25 escolas inscritas. Queremos convidar a primeira escola para receber o certificado, a equipe da escola, a diretora, juntamente com a equipe pedagógica. Queremos convidar a diretora da escola, a professora Almada Brito, a senhora Maria Margarida da Silva Mello. Não está presente a professora Margarida? Está lá em cima? Professora Margarida, diretora da escola Almada Brito. A Nalu está dizendo que ela é cruzeirense. É verdade, professora? Vamos convidar a professora Maria Correia, então, nossa secretária de Estado de Educação, a fazer a entrega do certificado de participação à professora Maria Margarida, diretora da escola Professor Almada Brito. Muito obrigado à escola, professora Margarida. Obrigado, parabéns. Queremos convidar a diretora da escola, Alcimar Nunes Leitão, a Maria Rita de Lima. Professora Rita. Também receberam o certificado de participação. Cadê a Rita? Eu vi a Rita em Nagorinha ali. A equipe da escola, por favor. Representando, então, a Rita, convidar o professor Moacir Fecuri a fazer a entrega do certificado da escola Alcimar Nunes Leitão. Parabéns à escola Alcimar Nunes Leitão. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, doutor Santiago Dantas, do professor Tarcísio Barbosa Freire, diretor Tarcísio. Deputada Nalu Gouveia, convido a fazer a entrega do certificado. Escola Senadora Adalberto Sena, com o diretor José Paiva Feitosa, ou representante da equipe, convidar a receber o certificado de participação também do Prêmio de Gestão desse ano. Alguém da escola Senadora Adalberto Sena presente para receber o certificado? Escola Doutor Carlos Vasconcelos, professora Maria do Socorro Marinho, que é a gestora. Professora Carlos Vasconcelos, alguém da equipe da escola? Presente. Escola Darcy Vargas. Darcy Vargas, da professora Rosilda Batista. Aqui a gestora está presente? Escola de Ensino Fundamental Salgado Filho, da gestora Maria da Conceição Ferreira. Convido a vereadora Maria Antônia a fazer a entrega do certificado aqui da escola Salgado Filho. Parabéns à escola Salgado Filho. Escola Estadual de Ensino Médio, professor José Rodrigues Leite. Professor João de Souza, que é o gestor. Convido a secretária de Educação, professora Maria Correia, a fazer a entrega do certificado de participação à escola professor José Rodrigues Leite. O convido ainda para receber o certificado de participação à escola Fontenelle de Castro, de Sena Madureira. De Sena Madureira, escola Fontenelle de Castro. A diretora é a professora Maria Alcineide Barbosa. Convido, então, o professor Moacir Fecuri a fazer a entrega do certificado. Parabéns. Parabéns à escola Fontenelle de Castro, ali de Sena Madureira. Eu convido a receber o certificado o Instituto Estadual de Ensino Fundamental Santa Juliana, ali de Sena Madureira, da gestora Maria das Dores da Costa. Obrigado. 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 Deputada Ana Lu Gouveia, eu convido a fazer a entrega do certificado. Nossos parabéns ao Instituto Santa Juliana. Escola Estadual de Ensino Fundamental, Gervânia Chaves Sampaio, também de Sena Madureira. Sena Madureira, escola Cerqueira de Menezes, a professora Gervânia Chaves. Já ganhou uma escola com seu nome, professora. Convido a professora Maria Antônia a entregar, a vereadora Maria Antônia a entregar o certificado à Escola Cerqueira de Menezes, a professora Gervânia Chaves Sampaio. E eu convido a professora Ivânia Lúcia de Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Sete de Setembro, de Cruzeiro do Sul. Professora Maria Correia, convido a fazer a entrega do certificado, representando aqui a Escola Sete de Setembro. E eu convido agora a Elisete Lima de Moraes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Valério Bispo Sabala, de Brasileia. Professora Elisete. Professora Elisete. Convidar então a deputada Ana Lugoveia a fazer a entrega do certificado. Parabéns. Parabéns à Escola de Brasileia Valera Bispo Sabala, professora gestora Elisete Lima de Moraes. Parabéns. Ainda de Brasileia, eu convido a professora Jeane Jerônimo Amaral, da Escola Estadual de Ensino Infantil, Os Pastorinhos, para receber também o certificado de participação. Obrigada. 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 Quero convidar também o professor Sérgio a ficar aqui em cima juntamente conosco para entregar o restante dos certificados. Nosso secretário adjunto de gestão também a estar entregando o certificado. E eu convido o professor Sérgio Roberto então a fazer a entrega do certificado nesse instante à Escola de Ensino Infantil Os Pastorinhos. Obrigada. 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 Lá de Brasileia. E ainda de Brasileia eu convido a professora Rosilene de Lima Amorim diretora da Escola Vitória Sérgio e depois o professor Sérgio